Senhora Presidente, uma entrepolação à mesa só para esclarecer que o Partido Social Democrata, aquilo que quis dizer e que disse para esclarecer o PCP é que ao ouvirmos primeiro as entidades e não ouvir os trabalhadores, o PCP o que está aqui a dizer é que não tem interesse em ouvir os trabalhadores, porque se nós quiséssemos, Sr. Deputado, se nós quiséssemos fazer uma audição correta em que questionássemos as entidades, aquilo que são as preocupações, que são também preocupações do Partido Social Democrata, interessa saber aquilo que são as dificuldades dos trabalhadores no terreno. Se quiséssemos fazer um debate sério era ouvirmos primeiro os trabalhadores, ouvir aquilo que eles têm a dizer e não nos basearmos apenas naquilo que são notícias vindas a público e um requerimento do Partido Comunista Português. Deveríamos ouvir os trabalhadores, ouvir aquilo que são as suas preocupações para depois, com propriedade do Parlamento, questionar as entidades sobre essas matérias. Nós estamos aqui a inverter e a subverter a ordem das coisas. Desde que me recordo, nesta Assembleia sempre ouvimos os trabalhadores e depois ouvimos as entidades no sentido de questionar aquilo que tinha sido feito sobre essa matéria. É isso que eu acho que é preciso clarificar aqui, essa é a posição do PSD, ouvir os trabalhadores, ouvir as suas preocupações para questionar as entidades. Muito obrigada.